E eu quero saudar mais uma vez a todos, a gloriosa Pai do Senhor Cristo, quem já estava no início, quem chegou depois, que Deus em Cristo possa continuar abençoando as vossas vidas. E antes de ler a palavra oficial nesta noite, eu quero te fazer um desafio, eu quero te fazer, aleluia, um desafio nesta noite. Deus, você que está nos assistindo pelo Facebook e também pelo Instagram, vamos compartilhar para mais vidas, mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, pela palavra de Deus que vai ser ministrando nesta noite. Vamos compartilhar para os amigos aí, dois, três, amém, bem rapidinho. E quando é que eu amo a Bíblia, em Êxodo, capítulo 33, você vai estar aí compartilhando a palavra de Deus nesta noite com os seus amigos. Vamos compartilhar, você pega aí dois ou três amigos, compartilha e creio eu que Deus vai fazer a obra, porque quem opera é Deus, quem liberta é Deus, quem cura é o Senhor. Nós somos só instrumento de Deus e queremos que almas sejam alcançadas nesta noite, pela palavra e pela presença de Deus. Aleluia, aleluia. Êxodo 33, capítulo 12, capítulo 12, ou melhor, capítulo 33 e verso 12. 33, verso 12. Aleluia. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, nosso pastor, com motivo de força maior, está resolvendo alguns afazeres e não podia estar conosco, certo? Estava conosco até agora um pouquinho, mas teve que dar uma saidinha, não é? E deixou aqui, se traga a foto para transmitir o Facebook, depois ele remunscar e tudo. deixou a paz e salva todos os irmãos, por motivo de algumas tarefas que ele teve que resolver, não pode estar conosco nesta noite. Todos encontraram Êxodo 33, versículo 12. Amém? Eu posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, no nome de Jesus, que vai dizer assim. Êxodo 33, versículo 12. E Moisés disse ao Senhor, Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te por teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, roubo-te e agora me faças saber o teu caminho. E conheceste-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, disse-me, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso, não é por andares tu conosco e separados seremos, e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então, disse o Senhor a Moisés, farei também isto, que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, e te conheço por nome. Queridos irmãos, estamos vendo aqui uma passagem que fala de Moisés. Moisés falando com o próprio Deus. Creio, meu Deus, tem uma palavra nessa noite a nossos corações. Mas antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero falar e fazer contigo mais uma oração. Em nome de Jesus, e em seguida vamos estar entrando no conteúdo, no que Deus colocou a nossos corações, nessa noite, para ser revelado a tua vida. Vamos orar em nome de Jesus? 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 Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo a Deus querido. E te pedimos nessa noite, te pedimos nessa noite, te pedimos nessa noite, a tua presença, Senhor. Fica conosco, meu Pai querido e teu amado. Trabalha ao nosso favor. Se revela, Senhor, aos nossos corações. E assim, abençoa ao teu povo. Eu te louvo, te agradeço, pela tua palavra, Senhor, nessa noite que foi lida. Porque já tenho falado com vida nessa noite, assim eu creio. Pai, continua conosco e fala com o teu povo, Deus querido. Assim, abençoa a tua igreja, no nome santo do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, Moisés, o homem escolhido por Deus, para ser usado de libertador do povo de Israel, ali no Egito. Por muito tempo o povo estava escravizado no Egito, para dar um contexto. E aí, o povo vai dizer que o povo clamou a Deus, e Deus ouviu, mostrando que, aleluia, o nosso clamou a Deus, ele é respondido. E mostrou também, que por esse período, por esses anos, mostrou-se que o povo de Israel, o povo de Deus, também não buscou a Deus, à medida de se ouvir. Aleluia. Mas quando o povo buscou de coração, clamou de golpeava, Deus ouviu, enviou resposta, e não só enviou resposta, mas também enviou o libertador Moisés, para libertar o seu povo. Irmãos, o povo de Deus, aleluia. O povo que é uma nova criatura, que não vive mais ele, mas Cristo vive na vida dele. É um povo, aleluia, guardado por Deus, para ser abençoado. Vai sofrer, vai ser perseguido, mas a vida não é só isso não. Tem bênção de Deus na sua vida, tem proteção divina na sua vida, tem escape de Deus na sua vida, aleluia. Tem Deus operando, aleluia, na sua vida. Crê nisso, no nome de Jesus. Talvez, talvez, é nós que estamos um pouco distante de Deus. Talvez, sou eu que não estou mais clamando a Deus. Talvez, sou eu que não estou mais rejuando a Deus. Talvez, sou eu que não estou mais vindo a palavra de Deus, meditando o dia, dia e noite. É por isso que existe essa distância. Aleluia. O povo de Deus estava sendo escravizado, humilhado, massacrado, o faraó. Mas, quando clamar a Deus, Deus, ele ouviu o clamor. Louvado o Senhor, meu Deus do Senhor, Jesus Cristo. Enviou Moisés, passou por toda aquela perseguição, acabou dentro do palácio do faraó, aprendendo tudo ali, pôr mais na frente, ser usado a favor do reino de Deus. Aleluia. Tudo, irmãos. Tudo que nós sabemos, aprendemos, vamos aprender, é para ser usado na obra de Deus. Ele está te capacitando para você ser um instrumento de Deus na sua obra. Você pode dizer, mas irmão Cláudio, eu só sei fazer uma limpeza boa. Eu vou te usar uma limpeza. Mas, irmão Cláudio, eu não tenho a eloquência. Eu não sei o que expressar, mas tenho um testemunho de vir. Mas, irmão Cláudio, eu sou melhor da minha casa. Mas Deus só é assim. É do melhor e vai crescendo a alma de Deus. Deus vai te usar com os instrumentos que Ele te deu. Moisés cresceu e agora ele usou tudo o que aprendeu a favor do reino de Deus. E foi enfrentando o faraó. Veio as dez pragas até correr o primogênito na décima praga. Para que o povo fosse liberado pelo faraó e agora seguisse para a terra que manda leite e mel. Mas na caminhada existe dificuldade. Na caminhada existe adversidade. Na caminhada existe obstáculos a ser vencido na presença de Deus. Na presença de Deus. O que eu quero chamar a atenção nesse contexto, irmãos, é que era pra durar dias. E durou anos. Por conta da murmuração do povo. Pra durar 40 dias. E durou anos e anos. Porque o povo estava murmurando. E Deus começou a direcionar aquele povo a caminhar e ver o que cita. Rodando, 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 rodando e rodando. Um povo, irmãos. Incrédulo muitas vezes. Um povo vendo Deus usando Moisés. Mesmo assim querendo adorar outros deuses. Mesmo assim desejando voltar pra escravidão do Egito. Alegando que lá tinha água na hora. Tinha comida. Mas tinha humilhação. Não podia adorar a Deus. Aleluia. Louvados em nome do Senhor. Deus não potenciava o mandando o céu. Deus não potenciava a noite a comando de fogo. De dia, aquela luz. O carro do sol escaldante. Mesmo assim o povo ainda estava murmurando. E por conta disso retardou a chegada até a terra que mana leite e mel. Aleluia. Murmurar, questionar, duvidar. Não leva ninguém pra frente. A não ser retroceder. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais é lhe falar na nossa vida. Mas continuando aqui, queridos irmãos. Vamos entrar no contexto. O texto que nós vemos. Já dei um contexto sobre Moisés. E Moisés vai estar conduzindo no deserto. O povo até a terra prometida. Sabemos o que Deus lhe fala. Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Pode acontecer que retarde por causa de nossa negligência. Nossos pecados. Mas vai se cumprir. Existia ali o povo. Debaixo de uma promessa. E agora nós estamos usando Moisés. Pra conduzir o povo. Até essa promessa. E Moisés agora vai ter um diálogo com Deus. Moisés agora vai ter um diálogo com o Pai Celestial. Com o Criador de tudo. Com o Criador de todos. Aleluia. Moisés vai pedir para conhecer. Ele vai pedir para conhecer Deus. Aleluia. Vamos ver esse diálogo. E eu quero aqui só ressaltar com vocês. O versículo 13 em diante. Que vai dizer assim. Agora pois. Moisés dizendo. Se tenho achado graça aos teus olhos. Roubo-te. Eu peço-te. Que agora me faça saber o teu caminho. E conhecer-te em. Para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Olha o que é que Deus vai dizer para Moisés. Diz-se pois. Irá a minha presença contigo. Para te fazer descansar. Eu vou repetir novamente. Irá a minha presença contigo. Para te fazer descansar. Olha o que é que a presença de Deus. Vai trazer agora para Moisés. Descanso. Descanso é refrigério. Descanso é ficar tranquilo. Descanso é ficar. Aleluia. Relaxado. Descanso. Aleluia. É você não se preocupar. Eu estou dizendo o seguinte para Moisés. Olha Moisés. Eu estou contigo. Descansa. Aleluia. Não te preocupa, Moisés. Aleluia. Eu vou ler você subindo e suba. Esse é o povo meu. Você foi escondido por mim. A minha presença irá contigo, Moisés. Então, descansa. Sossega o teu coração. Acalma o teu coração. É o que Deus quer falar agora para Moisés. Moisés, descansa o teu coração. Moisés, se acalma. A minha presença irá contigo. A resposta do Paulo, queridos irmãos. Como usado por Deus. Como que teve uma intimidade. Que falou estas a porta de um sonho. Que conheci o homem e o varão. Que esse varão. Era ele. Que viu grandes coisas. A respeito do reino de Deus. E por causa disso. Ficou com a espinha. Após o mandamento já. Há 14 anos. E clamando a Deus. Que essa espinha fosse tirada. De suas costelas. De suas costas. Porque ali. Me traz geralmente dores. Insuportáveis. Incômodos. Olha a resposta de Deus. Paulo. A minha graça. Te basta. Paulo. A minha presença. Te basta. Aleluia. Mediante a dor. Olha o que Deus. Ele vai dizer. Para. E trazendo para o texto de hoje. Como ele vai dizer para Moisés. A minha presença. Irá contigo. E vai rirar de fazer descansar. Pergando para ler na aula. A mensagem para Paulo. Ele quer dizer o seguinte. Paulo. Descanse do teu coração. Te acaba o pau. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não é. Essa espinha. Que está há 14 anos. Em você. Que vai. Te tirar. A tua felicidade. O meu refrigério. A minha presença. Aleluia. Paulo. A minha presença. A minha graça. Te basta. Aleluia. E olha o que é que Moisés. Vai responder para Deus. Quando. Deus fala. Minha presença. Irá com você. Irá te fazer descansar. Versículo 15. Então disse. Moisés. Vai dizer para Deus. Se a tua presença. Se a tua presença. Não for conosco. Não nos faça subir daqui. Moisés está mostrando claramente que tudo vai ter êxito por causa da presença de Deus. A glória irmãos. Aqui nessa noite. A glória do teu milagre. É para Deus. A tua vida. Tem que ser. Glórias. Para Deus. O teu testemunho de vida. Tem que ser. Para glorificar o nome do Senhor. A tua batalha vencida. É para a glória do Senhor. Porque Deus não devine a sua glória por. Ninguém. Com ninguém. Nós somos criaturas. Filho de Deus. Com a esperança de Cristo. Para a glória de Deus. Porque Deus é Deus irmãos. E Deus sem a minha pessoa. Ele continua sendo Deus. Deus sem a tua pessoa. Não é que Ele não quer te perder. Ele quer te salvar. Mas entenda. Deus sem mim. Sem você. Ele continua sendo Deus poderoso. Aleluia. Mas eu. Eu. Sem Deus. O que é que seria? Você sem Deus. O que é que seria? Imagina comigo nesta noite. Nós. Nós. Sem Deus. O que é que seria? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso nome estava escrito no livro da culpa. E foi apagado por causa de Deus. Para a glória de Deus. Por que Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. E precisamos buscar a sua presença. Precisamos estar com a convicção de Moisés. Senhor. Geralmente buscar. Senhor. Eu preciso da tua presença. Senhor. Sem a tua presença. Eu não vou conseguir. Senhor. Sem a tua presença. No dia de hoje. Eu não vou ter êxito. Meus sonhos. Meus objetivos. No meu trabalho. Na minha família. Senhor. Nós precisamos. Da tua presença. Moisés. Isso vem claro. Dizendo. Senhor. Se o Senhor não estiver conosco. Não nos faça subir. Aleluia. Eu quero ser o nome do Senhor. Nós, filhos irmãos. Somos os seus costumes. Para não dizer mania. Mas vou dizer mania também. Quando veste uma blusa. Sinto mais à vontade. Aquela blusa. Aquela cor. Sinto mais à vontade. Aquele sapato. Eu me sinto mais à vontade. Quando eu vou com aquela calça. Eu gosto muito. Quando eu vou com aquela gravata. Bonita. Que brilha assim na luz. Eu me sinto bem. Eu gosto. Isso é do ser humano. Que se faz sentir melhor. Físico. Mentalmente. Mas quando nós. Temos a convicção. Que sem a presença do Senhor. Nós não vamos conseguir. Aí. É outra história. Quando nós. Temos a convicção. Que sem a presença do Senhor. Nós não vamos obter isto. É outra história. Irmãos. Aleluia. Sabe por que é outra história? Sabe por que é diferente? Porque a gravata. A blusa. O sapato. A calça. Aleluia. O prender de cabelo. O relógio. Não pode fazer nada por você. Mas existe um Deus no céu. Que abre porta. Aonde não tem porta. Aleluia. Que ordena. Aleluia. Uma palavra só. Ao mar. E o mar. Obedece. Que põe limite. Entre o mar. E a terra. Aleluia. Que a Bíblia. Dizer. Que toda a água do oceano. Cabe. Na palma. Da sua mão. Esse Deus. Que é pique sem. Aleluia. Aleluia. Nossa prioridade. Todos os dias. Nós temos que buscar. Só presidiaramente. Ele pode fazer. O impossível. Acontecer. Na minha. E na tua vida. É por isso que é importante. Nós temos a convidição. Que temos que buscar. Diariamente. A presença do Senhor. E de pessoas. Irmãos. Buscando ouro. Buscando prata. E de pessoas. Buscando amizade. E de pessoas. Buscando. Aleluia. Aleluia. Querendo carrega na sociedade. Querendo subir a sociedade. Querendo ser reconhecido. Pelos seres humanos. Mas não. A gente pensou. Nos últimos dias. Como a gente tinha no passado. Buscando. Diariamente. A presença do Senhor. Nós temos que buscar. Queridos irmãos. Voltar ao primeiro amor. Entendermos que. Nós não somos nada. Sem a sua presença. Nós não somos nada. Sem ele. Conosco. Aleluia. É buscar. De fato. A presença. A presença. De Deus. Não. Tenta. Contra. Em. Quem busca. Os dons. Espirituais. Busque. Faça. A campanha. Jejum. Mas. Pergunte. Irmão. Fala. A pessoa. Buscando os dons. Espirituais. Mas não. Quer buscar. De fato. A presença. Real. De Deus. O que é que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Sabe por quê? O que é que ele vai dizer? Que naquele dia. Muitos vão dizer. Senhor. Eu preguei o teu nome. Senhor. Eu não vejo o teu nome. Senhor. A alma se rendeu. Quando eu preguei. Então. O que é que ele vai dizer? Apartai-vos. De mim. Aleluia. Apartai-vos. De mim. Que eu nem vos conheço. Buscar dons espirituais. Aleluia. Não é muito. Igual. Não é igual. A ser cheio. Da presença de Deus. Ele pode usar. Irmão. Um pecador. Ele pode usar. Deus pode usar. Quem ele quiser. Procurar milagre. Como já falei. A glória toda é para ele. Aleluia. Agora. Quando eu busco. A sua presença. Ela vai mudar a minha fé. Como assim não? Vai aumentar a minha fé. Quando eu busco. A sua presença. Ela vai aumentar o meu amor. Para Deus. Quando eu busco. A sua presença. Ela vai gerar em mim. Aleluia. O dom. Que é o dom. De liberar perdão. Às vezes tem pessoas. Que vivem. Amargurada. Com o coração. Duro. Porque alguém feriu no passado. E não tem a capacidade. De liberar o perdão. Mesmo que aquela pessoa. Não lhe faça o perdão. Libera o perdão. Eu vejo um pastor. Que passou anos. Com o coração. Duro. Antes de ser pastor. Mas era cristão. E no ciclo de oração. Ele encontrava um testemunho. No ciclo de oração. Ele carregava. Dentro do episódio. Uma amargura. Nunca estava completo. Tinha uma alegria. Mas estava com o coração. Duro. No ciclo de oração. Do meu dia. Ele era do por sangue. Que eu sou. Com Deus. Eu perdoo. Aquele cidadão. Pelo que ele me fez. E daí em diante. Irmãos. É como se tivesse. Tirado. Uns 10 quilos. De suas costas. Porque ele liberou. O perdão. Ser cheio. Da bênção. De Deus. É liberar perdão. É. Ter palavras. De Deus. Ter sabedoria. Do céu. Não precisa ter faculdade. Ter estudo. Em Estados Unidos. Precisa. Da presença. De Deus. Para ter palavras. De fé. De coragem. De salvação. Para essa nação. Tão corrupta. Para a nação. Que dia a dia. Tendencia. A. O largo. De fogo. Aleluia. Ter a presença de Deus. Ela nos muda. Nos transforma. E pois é. Em nós dois. Isso vem claro. Senhor. Se o Senhor estiver conosco. Não nos faça. Ou seja. Não me faz. Me perder. Porque é tu Senhor. Que nos dá vitória. Ah. Você tem. Louvar a Deus por isso irmãos. Porque é o Senhor. Que te dá vitória. Você tem agradecido a Deus. Porque é Ele. Que te dá vitória. Porque é Ele. Aleluia. Porque é Ele. Que te faz. Aleluia. Todos os dias. Respirar esse fôlego. Enxergar. Caminhar. É Ele. Certa vez. Uma criança. Com seu pai. Criança às vezes. Coloca aí com estreito. Não é? Ele está com criança. Ele pergunta para a gente. Cada pergunta. A gente fica assim. Meu filho. Depois a gente conversa. O papai estava preocupado agora. Certa vez. A criança mandou. Papai. Papai. Eu queria saber. O tamanho de Deus. Eu queria saber. Que tamanho. É Deus. E ali era uma rua. O papai. Estou olhando para um lado. E para o outro. Mas não explicava a Deus. Olhou para um lado. E viu todo mundo pequeno. Não viu ninguém grande. Olhou para um lado. Não viu ninguém. Não viu batalha. Não viu ninguém. Olhou para cima. Eu vi um avião. E aí. Eu estava na estratégia. Disse. Menino. Meu filho está vendo aquele avião. Eles estão vendo. Papai. Deus. É daquele tamanho. O homem olhou para ele. E o homem veio. Estou esperto. Disse. Mas que Deus pequeno. Mas que Deus pequeno. Papai. É daquele tamanho mesmo. E o papai ficou sem palavras. Cabisbaixo. Mãe gritando e caminhando. Chegando em casa. E o seu assunto. Papai foi dormir pensando naquilo. E Deus deu sabedoria. Pela manhã. Papai chamou o filho. Não mandei comigo. Meu filho. Levou ele ao aeroporto. E fechou os olhos naquele menino. E levou ele para ver o avião bem de pertinho. E quando ele abriu os olhos daquela criança. Aquela criança disse. Papai. Que avião. Que Deus tão grande é esse. E se. Olha o que o papai disse para o filho. Ontem. Você viu. Deus de muitos. Hoje. Está vendo. De perto. Quanto mais você busca. A presença de Deus. Mais Deus. Vai sendo grande. Na minha e a tua vida. O segredo irmãos. É buscar. A presença. De Deus. Ah meu Deus. Não estou conseguindo. Ah. Eu tenho um problema. Muito grande. Meu Deus. Não. Não tem problema. Ei problema. Eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus que todo dia. Eu busco a sua presença. E ele vai resolver. Esse problema na minha vida. Clame. Clame. Não diga. Que você tem um grande problema. Mas diga. Você tem. Um grande Deus. Que não é problema. Não é diversidade. Não é situação. Que pode tirar. A grandeza. A presença. Desse Deus. Na minha. E na tua vida. O sucessor. De Moisés. João Zué. Deus. Vai falar com ele também. Primeiro livro. Capítulo 1. Capítulo 1. De Josué. Versículo 1. E de antes. Mais precisamente. Versículo 5. Olha o que é que vai falar com Josué. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias na tua vida. Como fui com Moisés. Serei contigo. Não te deixarei. E nem te desamparei. Aleluia. O Senhor é conosco irmãos. O Senhor dos Exércitos. Está conosco. O Deus de Jacob. É o nosso. Refúgio. Ele vai continuar falando. Com Josué. Ele vai dizer. Versículo 6. No capítulo 1. Josué. Esforça-te. E tem. Bom ânimo. Porque. Tu farás. A este povo. Herdar. A terra. Que. Jurei. Aos seus. Pais. Diz. Daria. Esforça. Irmãos. Nós temos um grande Deus. De fato. Mas temos que se empenhar mais. Se esforçar mais. Buscar mais. A sua presença. Assim como Deus fez com Abraão. Com Isaac. Com Jacó. Com nossos pais da fé. Com pessoas. Que nos pregaram o Evangelho. Que nos daram o texto do mundo de vida. É o nosso Deus. Também é conosco. Ele curta. Música de Deus. Ele não muda. O que muitas vezes vai mudar. É o ser humano. É o homem que vai mudar. Que vai falhar. Mas o Deus. É o mesmo. Não vai nos deixar só. Assim como foi com nossos ancestrais. Vai ser conosco também. Vai ser conosco também. Nos livrando. Nos dando sustento. No mundo diário. Nos dando a providência. Aleluia. Nos dando escape. Nos dando a solução para o problema. É o mesmo. Deus. O mesmo. Mudou. Agora eu e você. Temos que buscar. A presença de Deus. Tem mais um exemplo também aqui. Em Juízes. Deus. Falando. Através. Do anjo com Gideão. Juízes 6. Cabelo do Zé. Versículo 12 a 14. Vai dizer que o Senhor é contigo. Homem valente. Valoroso. E vai dizer o conselho. Vai nessa tua força. Força. Que merece esforçar. Agora é força. Ou seja. Gideão. Por mais que ele tenha um cara pequeno. De sua casa. A família mais menor. Naquele local. Ele tinha força. Vai dizer. Vai. Diz aqui é força. Irmãos. Às vezes nós. Nos tornamos incapazes. Às vezes nós. Nos colocamos para baixo. Você tem força, irmãos. Você é valoroso. Você é importante. Para Deus. Pode o mundo inteiro dizer que não. Sociedade dizer que não. A sua família dizia que não. Mas Deus. Tem. Aleluia. Um propósito. Finalidade. Na tua vida. Se esforça. E agora. Vai. Nessa tua força. Aleluia. Porque o Senhor. Está conosco. Está conosco. Está no nosso meio. E não vai. Não vai. Não vai. Mas. Exemplo. O livro de Isaías. Deus fala. A Isaías. De uma promessa. Especial. Que ele faz. Aqueles. Que amam. Isaías. 43. Versículo 1. Ao 5. Vai dizer assim. Não temas. Porque eu te remi. Chamei-te. Pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares. Pelos rios. Eles não te subirão. Quando passares. Pelo fogo. Não te queimarás. Nem. A chama. Arderá em ti. Porque eu sou. O Senhor. Teu Deus. E eu te amei. Não temas. Pois. Porque. Sou. Contigo. Não temas. Está pegando fogo. Não vai pegar em você. A água te cobriu. Você não vai morrer afogado. Está tudo dando errado. Deus está contigo. Deus está contigo. Não temas. Quando nós buscamos a Deus. A sua presença. Nos dá força irmão. Nos dá coragem. Ousadia. Aleluia. Do Espírito Santo. Douvado o Senhor. Em nome do Senhor. Tem pessoas que tem a ousadia. Não é a ousadia para. Ficar xingando a esposa. O esposo. A esposa. Xingar o marido. Mas muitos ali dizem assim. Para um vizinho. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Mas em casa. Para xingar um ao outro. Xingar o filho. É a ousadia. Mas não é a ousadia. Que descanal. É a ousadia. Você pregar a palavra. Você abrir a boca. E dizer. Que existe um Deus. Poderoso. Que é capaz. De mudar. Toda a situação. Aleluia. Ousadia. Força. Coragem. Não temas. Porque o Senhor. Está conosco. Lembra a passagem do barco. Jesus estava na boca do barco. Deu vento. E a chuva. O barco balançou. E os homens ficaram atribulados ao ponto de acordar. O mestre. Foi o que o mestre disse. Homens. Em pequena fé. Aleluia. Quando eu estou. Perto de Jesus. Eu tenho que ter fé. Pode o barco balançar. Aleluia. O vento soprar. Mas Deus tem o barco. Aleluia. Então. Com o plano de tudo. É por isso que é importante. Você ter a mentalidade de Moisés. Senhor. Estenha comigo. A tua presença. Tem que estar comigo. Porque sem a tua presença. Eu não vou conseguir. Sem a tua presença. Eu não vou chegar a lugar nenhum. Sem a tua presença. Oh Deus. Eu não vou. Conseguir. Vencer. Os homens estados. Eu não sei a situação. Como está. Essa pandemia. É. Muita gente desempregada. Muita gente muda para pagar. Essa aqui é uma situação. Secular. No mundo. A gente está mudando. Mas como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua atividade com Deus? Como é que está a sua busca. Pela presença de Deus? Porque no passado nós alegamos. Antes da pandemia. Eu não tenho tempo. Meu trabalho. Minha família. Eu tenho que ter acesso. Eu sou um homem. Eu sou gente. Eu tenho que sair da minha família. Eu tenho que sair. Com meus filhos. Mas agora. Aleluia. Como é que está a sua busca com Deus? Irmãos. Não querem que Deus tire de você. Que você usa. Como escuta. Para buscar a sua presença. Não querem que Deus tire de você. Busque a Deus. Busque a sua presença. Lembra do aviãozinho. Quanto mais longe de Deus. Mais você tem essa ação. Que Deus é pequeno. Mas quando nós nos aproximamos de Deus. Ele se torna um Deus grande. Um dos poderosos em mim. E na tua vida. Buscamos a Deus. Buscamos a sua presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Temos que buscar a presença de Deus. Confiando que na sua presença. A fartura de alegria. A fartura de alegria. Na presença do Senhor. Até a tristeza. Ela salta. Salta. Que alegria. Aleluia. Está triste, irmão. Busque a Deus. As coisas estão erradas. Busque mais a Deus. Aleluia. Busque mais a Deus. Não fale o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Se não é meu. No Instagram. Estou voltando aqui no Instagram. É rapidinho. Cai, mas vamos voltar. Nós voltamos? Voltamos aqui no Instagram também. Então, irmãos. Temos que buscar a presença do Senhor. Temos que buscar a presença do Senhor. Para organizar. Quero acompanhar para vocês. Uma narrativa. Aleluia. Mas a gente tem no Instagram. Para a gente finalizar no nome de Jesus. Amém. Tem uma narrativa. De um professor. Aquela universidade. Professor materialista. Estava dando ali. Seu conteúdo. Tem meio a patéia. E desafiou. No meio tímido. E João López, cabisbaixo. Perguntando para ele. Porque assim, irmãos. Nós. Que temos. Que temos. Deus. Nessa vida. Deus em nosso ser. Temos. A presença de Deus. Somos diferentes. Não somos melhores. Somos diferentes além do mundo. Porque nós temos. A sua. Presença. A presença de Deus. Professor. Já quei jovem. Iniciei. Jovem. Ele. Tindo. Foi assim. É. Você mesmo. Me diz uma coisa. Deus existe. Quem já ouviu disso. Deus existe. Mas eu pergunto. O que o professor fez. Deus criou tudo. Quem já ouviu? Sim. Deus. Criou tudo. Aí o homem disse. O professor. Realista. Então. Deus. Criou. O mal. Então. Criou. O pecado. Então. Criou. O ladrão. O homicídio. E lá. No final. Lá na porta. Tinha um jovem. Ele levantou a mão. Ele disse. Professor. O professor disse. Filha. Quero fazer uma pergunta. Pode perguntar. Professor. Aleluia. O frio existe. O professor disse. O frio existe. Ele disse. Está certo. Mas eu pergunto. Professor. O escuro. Existe. Ele disse. Existe. Não estou. Já tu quer perguntar tanto. Sobre frio. E sobre escuro. Vamos dizer agora. Professor. O frio existe. Existe. Por conta. Da ausência. Do calor. Você está entendendo irmãos. Você pode glorificar Deus por isso. Aleluia. O escuro. Existe. Por causa. Da ausência. Da luz. Aleluia. O frio só existe. Porque. Aleluia. Aleluia. Falta. Calor. Não existe. Mais frio. Existe menos. Porque é a ausência. Do calor. Não existe. Escurão. Escurinho. Existe escuro. Existe mais claro. Porque quando a luz bate. Vai raiando. Lá na escuridão. Aleluia. Você está entendendo por isso irmãos? Aleluia. A importância. De buscar a Deus. Existe o mal. Porque muitos não tem. A presença de Deus. Existe o pecado. Porque muitos não tem. A presença de Deus. Existe homicida. Ladrão. Porque não tem. A presença de Deus. Na sua vida. Temos que buscar. A presença de Deus. Geralmente. Para não se engordar com as coisas mudanas. Para não se engordar com as coisas. Do mundo. Do Egito. Aleluia. Temos que buscar a Deus. Temos que buscar a sua presença. Temos que buscar. Aleluia. Diariamente. A presença de Deus. A sua alegria. O seu refrigério. O seu consolo. A esperança da salvação. Pode ir tudo errado. Mas se eu tenho aqui Deus comigo. Aleluia. Tudo vai bem. Aleluia. Aleluia. Tudo vai bem. Temos que buscar. A sua presença. Aleluia. O teu alvo. Tem que ser. A presença de Deus. A presença de Deus. Ele é o meu. Eu te convido. Eu te convido nessa noite. Para adorar. Junto comigo. Dizendo. Jesus. 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 Vamos adorar. No nome de Jesus. Jesus. Tua presença é o que eu mais quero. Jesus. Tua presença é o meu remédio. Jesus. Eu não quero ouro nem tanto, só quero que cuide de mim Eita, a presença é essa Presença que mexe no ponto que tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e que a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca, mas não quero perder A presença, a presença, a presença Vira Jesus, a presença, não quero ouro, não quero prata, só quero que cuide de mim Que eu perca, amigo, só não posso perder a sua presença Olha o conselho do hino Feche a cor, chegou a hora de falar com Deus Cobre os joelhos e sinta a presença E toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta aí nessa noite, sinta Sinta nessa noite Sinta a glória de Deus Sinta a presença, a presença, a presença Sinta Deixa a glória de Deus 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 Não se limite Aleluia Agora, assim, se você vai, se ele viu E sabe Vira Ele viu E sabe O remédio pra curar toda a humanidade Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro, nem pra você, eu quero que cuide de mim Eita, que presença é essa? Presença que mexe com o fundo, que tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perco dinheiro, que eu perco a vida, só não quero perder Tua presença, tua presença, tua presença Tua presença Querido Deus, meu Deus e excelso, Pai Sem a Tua presença não somos nada, Deus Sem a Tua presença na nossa vida não vamos obter, Deus querido Sem a Tua presença, Deus, nós não fazemos nada, Deus querido Se é o Teu querido, Pai, nessa noite eu te peço que nos interporem pessoas Que estão precisando da Tua presença De novo, mexe agora no meu conto e tire tudo aquilo que me paga, da intimidade contigo Tire tudo aquilo que me pede e que pode amar entre você e eu Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus, Tua presença é o meu remédio, Jesus Eu não quero ouro nem prato, eu só quero que cuide de tudo Eita, que presença é essa? Presença que mexe em confronto com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que oferta dinheiro, que oferta dinheiro, que oferta a mim, que eu só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença Aleluia, Aleluia, Aleluia Não vai vir você rogar lá em casa não, não vai vir você rogar lá em casa não Não vai vir você rogar lá em casa não, não vai vir você estranha não Fique à vontade, não se desliga Coração da natureza, Aleluia A carne vai vir, dê lugar a Deus nessa noite Busque a presença de Deus Busque, Aleluia, a presença de Deus Largue a mão desse desejo carnal, irmãos De ouro, de prata, de dinheiro, de amizade, Aleluia Busque a presença de Deus Aleluia 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 Senhor! Quer eu perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença Aleluia 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 Senhor não pode perder skillают Você não pode perder a presença do Senhor Só não pode perder Essa vontade De buscar cada vez mais A intimidade Da presença do Senhor Aleluia Louvado seja No nome do Senhor e do Cristo Não perguntei A essência De buscar A intimidade Parte a posse Porque como salmista Muitos confiam em carros Enclamados Mas eu confio No Senhor Você tem que confiar no Senhor Buscando A sua Presença Buscando a sua presença Buscando a sua presença Nesses queridos irmãos O frio só existe Por causa da ausência Do calor O escuro só existe Por causa da ausência Da luz O pecado Vai existir Por causa Da ausência Da presença De Deus Busque 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 A presença De Deus Por causa da ausência De Deus No nome Santo Do Senhor No nome De Jesus No nome De Jesus Queridos irmãos Louvamos a Deus Por tudo que tem Deus feito Em nossas vidas Louvamos a Deus Por esse Público Que é maravilhoso Que Deus Falou A nossos corações Que Deus Falou As pessoas A vidas Nessa noite Nós vamos ver Quero nos explicar Vamos mostrar conosco Porque A gente teve que dar uma saída A gente veio Do projeto E não foi a nossa Hoje Onde veio mais cedo Então A gente teve que sair Certo? Domingo Vamos ter Mais uma live Live No nome de Jesus Mais uma live No nome de Jesus E Deus Tem Uma palavra Para a tua vida No nome de Jesus Certo? Nos pastores Sempre Costumam Colocar nos grupos A comunicação A arte O culto Com a data Como eu fiz hoje Com a data Com a mensagem bíblica E você pode replicar isso Quando receber Lá nos grupos Você participa Com a família Com os amigos Para que a vida Irmãos Seja alcançada Pelo poder Da palavra Eu tenho visto Pessoas Se reconciliando Medido a pandemia Nas lives E creio eu Que Vamos ver Testemunhos A irmã É mamãe De mim Que eu falo É live É live Não é lives É live E eu creio que Depois da pandemia Eu creio eu Em nome de Jesus Que Vamos ver Testemunhos De cura De libertação Mediante As nossas Horas Então compartilhe O link Certo Que Deus Vai fazer A obra Te abençoe Quero agradecer A todos os irmãos Que até aqui Que esteem conosco Em nome de Jesus É Os irmãos Que estão conosco Nas redes sociais Também que os irmãos Presente É Clécio Souza Hélio Oliveira Flávio Mônio Anderson 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 E o chamado Andesulima E o Jack Rafael Dizendo isto Deus abençoe Pessoal aqui no Instagram Bruno Federico Frex Ismael A irmã Doutora Lucena Tam Irmão Vicente Deus abençoe É A irmã Adriana Reinaldo Também no Facebook Tem um irmão Que sempre participa Irmão Presbítero Paulo Carneiro Roberto Enfim Meu Mazé Que entrou também Aqui no Instagram Que Deus abençoe Maria do Carmo Que sempre está conosco A minha esposa Também Que entrou Também Na live Enfim Todos os irmãos Que estiveram conosco Nesse culto Que Deus é Cristo Abençoe No nome de Jesus Vamos fazer aqui Mais uma oração Encerrando Nessa noite O trabalho do Senhor O Diácono Fábio vai estar orando E nós vamos Estudando a missa apostólica No nome de Jesus Espera aí São os irmãos Para a parte do Senhor Jesus Vamos orar E encerrar O culto Dessa noite Que foi uma bênção Que Deus falou Cada um dos irmãos Meus irmãos E nesse momento Que nós estamos passando É crer Em Deus Que Ele pode Tudo pode Pela minha vida Pela sua vida E que nem O evangelista Leão Pregou Vamos buscar mais A presença De Deus Que eu creio Que Ele vai fazer Muito mais Vamos orar em nome de Jesus Maravilhoso Deus E eterno Pai Amado e Pai querido Nessa noite Senhor Jesus Nós já te agradecemos Pai amado Por tudo Que o Senhor tem feito Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Nós te agradecemos Por esta palavra Maravilhosa Pelos louvores Que foram entoados A Ti Senhor meu Deus Aonde estiver Uma pessoa Agora nesse momento Escutando Pai amado Essa live Senhor Escutando esta palavra Os irmãos Que foram louvados Eu creio Pai amado Que o Senhor Falou poderosamente Deus Deus Continua conosco Senhor Jesus Vai repreendendo Este mal Vai dando Basta Pai amado Pai querido Ó Senhor Jesus Deve dar glória Nós te pedimos Glória nos teus servos Os teus filhos E cura Pai amado Que está enfermo Nesse momento Em nome de Jesus Pai Continua conosco Nessa noite E nos dá Uma boa noite de sono Em nome de Jesus Amém Amém A comunhão A comunhão A consolação Espírito Santo Chega com todos E todos Pai dizer Amém Deus abençoe A paz do Senhor A todos